Música Verdadeira Figueira, sua obra não faz refém Verdadeira Figueira, dá fruto sem olhar a quem Verdadeira Figueira, sua obra não faz refém Verdadeira Figueira, dá fruto sem olhar a quem Música Quando pedires a manta, ter também tua capa Pois esta sua arrogância, ao Deus amor não agrada É este seu egoísmo, não passa de um lento engano Quem ajudou o judeu, foi um bom samaritano Pelas vossas obras, vos conhecereis Pelas vossas obras, vos conhecereis Pelas vossas obras Música Verdadeira Figueira, sua obra não faz refém Verdadeira Figueira, dá fruto sem olhar a quem Verdadeira Figueira, sua obra não faz refém Verdadeira Figueira, dá fruto sem olhar a quem Música Quando pedires a manta, ter também tua capa Pois esta sua arrogância, ao Deus amor não agrada É este seu egoísmo, não passa de um ledo engano Quem ajudou o judeu, foi um bom samaritano Música Pelas vossas obras, vos conhecereis Pelas vossas obras, vos conhecereis Pelas vossas obras Pelas vossas obras, vos conhecereis 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 Pelas vossas obras, vos conhecereis